Vamos agora com as oportunidades de emprego. O Alfredo Neto chega agora com as vagas de emprego para esta terça-feira. Oi, Alfredo, como que nós estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador nesta terça-feira? Olá, Ana, bastante. O céu está aberto, o tempo está claro, sem previsão de chuva, dá para ir na Casa do Trabalhador quem está à procura de emprego. Total de 217 vagas, Ana, 217 vagas. Ajudante de açougueiro são 3 vagas, assistente de vendas 2, atendente de lojas 12 vagas, também auxiliar de manutenção de edificações 1 vaga, 6 vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha são 8 vagas, costureira em geral são 3 vagas, empacotador à mão 3 vagas, empregada domésticas em geral 3 vagas, também tem 2 vagas para funileiros de veículos em recuperação de lataria, inspetor de manutenção mecânica 1 vaga, para motorista carreteiro 20 vagas, motorista de caminhão 5 vagas, motorista de carro de passeio 4 vagas, motorista para ônibus rodoviários 4, manutenção oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 15 vagas, operador de caixas aproximadamente 21 vagas, operador de jato abrasivo 1 vaga, operador de máquina de construção civil 1 vaga, pedreiro 12 vagas, também temos aí mais 20 vagas para pedreiro, ao total 22 vagas para pedreiro, pintor de obras 5 vagas, repositor de supermercados 10 vagas, servente de obras são 8 vagas, e temos outras vagas como vendedor adorbecilho, técnico de mecânico montador, técnico de telecomunicações, planejador e instalador de imóveis planejados, entre outras vagas que estão com uma ou duas vagas cada. Oportunidades tem na casa do trabalhador, lembrando que a casa do trabalhador agora atende com horário agendado, é necessário abaixar aí no celular o aplicativo do MS Contrata Mais, ou então do Funtrab, fazer o agendamento para ser atendido. E lá também você pode fazer a conexão direta com o contratante, o contratante, gostando do seu currículo, pode entrar em contato com você diretamente. E lembrando que a casa do trabalhador para atendimento físico fica na rua Dr. Munir Tomer, no centro de Três Ragoas, próximo ao Mercadão Municipal. Tchau.